Aquele alô para o Salles! Aquele abraço, Salles! Aquele abraço, Guerreiro Valdax. Jair mostrando o nosso Ceará! Dá-lhe chapéu de couro! Muito bacana, né galera? Festa aí dos Metalúrgicos, aqui no Clube Água Play, aqui em Akiraí. Que cara aí, né? Olha só que bacana ali, olha! Olha aí, olha! Eita! É alto, viu galera? É alto! Bastante alto, ó! Né? É bacana! A banda aí está fazendo o teste aí, passando o som. Olha só! Aqui a gente consegue ver a praia, viu? Olha só! Olha só que maravilha ainda tem aqui, é? Isso aqui faz parte daqui também! Ah! Acontecei! Ah! Olha aí! É massa demais, viu galera? Olha só! Eita! Praia! É isso aí galera, ó! Praia do Ikaraí, aqui no Clube Água Play! Clube Água Play! Viu? Aqui no Ikaraí! Show de bola! Clube... É, eu falei Ikaraí não! Clube Água Play! No Ikaraí! Ikaraí Play, né? Que chama! É isso aí galera! Mais uma realização aí da festa dos Metalúrgicos! Sindicato aí dos Metalúrgicos fazendo aí essa obra! Essa festa maravilhosa, né? Em pró aí já! Natal! Tudo de bom aí! Beleza! Show demais! Já já o forró começa! E é isso aí galera! Show! Olha só galera! Como a Praia do Ikaraí é bacana, viu? Olha só, né? Show de bola! O Marais está enchendo! Já tem a visão de cima! Deixa eu mostrar aqui embaixo aqui pra vocês como é! Pega o Guanambara e vem! Olha só a brisa do mar, viu? Olha só a brisa do mar, galera! Que sombrinha bacana! Show de bola! Olha só rapaziada! Como é bacana, viu? Né? Clube Ikaraí Água Parque! Ikaraí Água Play! Ikaraí Água Play! Né? Aqui no Ikaraí que bacana demais! Show! Que bacana, né galera? Show demais, viu? No Clube Ikaraí Água Play! Olha só! Se não fosse essas pedras, hein? Né? Show! Ei! E ainda tem uma pedra só pra mim! É! Nao da XRE mostrando aí o Ceará! É isso aí galera! Muito bacana, viu? É! É! Show! É! É! Aqui é pra ter acesso lá em cima, pra pular, né ó! Bacana! Show galera! Vá o da XRE mostrando aí o nosso Ceará! Céu! Vem! 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 Agora é a vermelha! Agora! Certo? Vem! Vem! Vem!